Abertura 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 Mãe, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. Mãe, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. E eu quero cantar-vos, meu Deus, vosso nome eu quero louvar. Mãe, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. Mãe, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. Mãe, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. Mãe, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. Mãe, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu amor, do altar de Deus, me aproximarei, meu Deus e minha vida. Vamos pedir perdão dos nossos pecados, particularmente nesta liturgia em que somos convocados para o amor fraterno, o amor verdadeiro. Aquele amor que nos leva a nos preocuparmos com os nossos irmãos e irmãs. Peçamos perdão pela nossa indiferença, peçamos perdão pelos julgamentos que fazemos com o outro. Peçamos perdão quando não somos capazes de perdoar. Peçamos perdão de tudo o que nos afasta de Deus e dos irmãos. Para sentirmos o carinho de Deus, a sua misericórdia. Peçamos perdão, cantando. Peçamos perdão, cantando. Número 10 Senhor, que veste salvar os corações arrependidos, tente piedade de nós. Gê, 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 herdei sons. Gê, 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 herdei sons. Cristo, que veste chamar os pecadores, vem de piedade e de nós. Cristo, Cristo, Cristo te reis com. Cristo, Cristo, Cristo te reis com. Senhor, quem recebeis com nós junto do Pai, vem de piedade e de nós. Gê, 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 herdei sons. Gê, gê, herdei sons. Amém. 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 aos que creem no Cristo, a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade, do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor, quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vixia para a casa de Isaías. Logo que ouvimos alguma palavra de minha boca, tu nos deveis advertir em meu nome. Se eu disser ao índio que ele vai morrer e tu não lhe falares advertido a respeito de sua conduta, o índio vai morrer por própria luta, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertir de um índio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o índio morrerá por própria culpa, porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor Graças a Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos no rocheiro que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria nos celebremos. Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Vinde, adoremos e prostremos por terra E agiremos ante o Deus que nos criou Porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor E nós somos o seu povo e seu irmão E nós somos o seu povo e seu irmã As ovelhas que conduz com sua mão Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Oxalá Oxalá ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis o coração Não fecheis o coração Não fecheis o coração A Carta de São Paulo A Carta de São Paulo aos sofrinhos Irmãos Não fiqueis devendo nada a ninguém A não ser o amor mútuo Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei De fato, os mandamentos De fato, os mandamentos Não cometerás a dovelha Não matarás Não roubarás Não comissarás E qualquer outro mandamento Se resume neste Amarás 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 o teu próximo como a ti mesmo O amor não faz nenhum mal com o teu próximo Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei Palavra do Senhor Graças a Deus Amarás 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 O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos com a palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje é o que nos salvou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Se o teu irmão pegar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, assós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhasse o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não nos der ouvir, dizem-lhe a igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador. Em verdade, vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de nós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois um de dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Aplausos. Obrigado. Não fecheis o vosso coração, mas ouvi a palavra de Deus. E aqui viemos, na casa da mãe, e é preciso que a nossa passagem, a nossa tomaria por esta casa, não seja somente uma viagem. Somente um passeio também não é, e faz bem, passear, descansar, untar os ars, mas quão fundamental para aquele que se passou bem, buscador de Deus. Quando o Romeu é buscador de Deus, abrindo o coração à sua palavra, não feche o seu coração. Cuidado, porque é grande a nossa tentação de olharmos somente para o próprio amigo. De nós nos abençoarmos em nossas certezas, em nossas verdades. É grande a tentação de nós ficarmos escravos de nossas próprias vaidades. Bem-vindo então você, que é que veio, com este coração generoso e aberto, para acolher a palavra de Deus. Bem-vindos todos, homarinhas, famílias. Hoje tem uma homaria de inspiração jesuíta, dos jovens. Onde é que estão os jovens jesuítas? Levante a mão aí, deixa eu ver. Cadê? Ah, tá lá no fundo, ó Deus abençoe. Todas as outras formarias organizadas. Vieram também os padres. Vamos saber de onde são e qual o nome. O André Jolie. Onde é o Senhor das Graças do Odezeiro, Minas Gerais. A pediu a sede de meu mentira. O André Jolie é indiano, missionário do Brasil há muitos anos. Padre Rubens, nome de Carvalho, missionário e vendedorista, cabrante da Rádio TV Aparecida. O Amém Aparecida toda noite, ali ó, na batalha da Evangelista Céu. Padre Franciano e Paróquia Santo Antônio de Pobreira, aquele é o sede de Amantia. Padre Franciano e Paróquia Santo Antônio de Pobreira, aquele é o sede de Amantia. Padre Silvio, paróquia Nossa Senhora de Pobreira, cidade de Três Marias, aqui em Ancesto de Notílio, Minas Gerais. E agora a paróquia de Nossa Senhora de Pobreira, Deus abençoe. Padre Alvo Fulhido, dia 7 de Campos dos Dois da Casa, esse estado do Rio de Janeiro. Pois a boa, bem-vindo. Padre Jonas, religioso jesuíta, estou aqui para receber os jovens do Centro-Mar e do Chetano, que quer a entrega da Sala Terra Aparecida. Graças a Deus. Eu sou dono Marci José, arcebispo de Diamantina, lá no Centro-Norte de Minas Gerais. A intensidade do nosso amor a Deus se revela na verdade do nosso amor para como irmão e para como a irmã. E não é o amor trocado, porque de merecimento que tem com eu, se amar quem me ama. O verdadeiro amor, o que o próprio Deus nos ensina, o amor radical é o amor de cruz. O amor de cruz nos leva na radicalidade de amar até o nosso inimigo. Este é o amor verdadeiro. E como é difícil, como exige morte de nós mesmos. Amor fraterno, meu irmão e minha irmã, não é verdadeiro acreditar que nós aprendemos desde criança. Cada um por si e Deus para todos. Não. Eu preciso me preocupar com o meu irmão e com a salvação dele. É minha responsabilidade. É o que nós ouvimos no Proverda, na primeira leitura de hoje. Se você nada fizer do meu ímpio, você também é culpado pela condenação dele. Porque ele não teve uma luz. Ele não foi ajudado. Ele não enxergou. Ele não percebeu. E o evangelho ainda dá uma metodologia para nós corrigirmos para o seu irmão. Primeira atitude. Junta mais gente. Tenta convencer o seu irmão. O caminho errado que ele tomou. Se não der certo, não desiste dele não. Tente aproximá-lo da igreja. Vai. Dá uma chance a ele. Não se faça juízo do irmão. Não o condene com antecedência. Deixe ele perceber que você o ama. Que você quer o bem dele. Só depois. De várias tentativas. De você fazer a sua parte. Então cada um tem que responder. Pelas escolhas que fez. E nós somos grupos das nossas escolhas. Mas. Ter. Uma oportunidade. A mais. Meu irmão e irmã. Todos nós temos esse direito. E Deus não nos dá sempre. Uma nova oportunidade. Sempre. Deus nos dá. Uma nova chance. Por que deveria eu. De ser um juiz implacável. Do meu irmão. E não me dar uma outra chance. Não. Não é assim que Deus quer. E nós achamos. Eu acho até. Meu irmão e irmã. Que no momento de derradeiro da nossa vida. Quando nós nos encontrarmos com Deus. Face a face. No céu. E todos nós. Vamos fazer este passamento. Será. O juízo final. E todos nós. Vamos enfrentar este momento. De olhar. Face a face. Eu e Deus. Eu creio. E gosto de falar sobre isso. É a pergunta que Deus vai nos fazer. É essa. Você veio sozinho. Eu participei do cerco do ginecólogo. Do José. Do Pedro. Você veio sozinho. Eu costumava na escola. Eu costumava na escola. Você veio sozinho. Ou ajudou a salvar alguém. Essa resposta. Dependerá. Nossa saúde. Eu não posso. Me apresentar diante de Deus. Com as mãos vazias de amor. Então. Fala no seu coração. A palavra tocante. Deste vigésimo terceiro domingo do tempo comum. Como é que está a sua vivência? De paciência. De carinho. De atenção. De perdão. Na sua família. Marido para com esposa. Esposa para com marido. Pais para com os filhos. Filhos para com os pais. Como é que é? Você lá dentro. É a última palavra. Sempre. De uma forma autoritária. De uma forma autoritária. Arrogante. É só a sua verdade que vale. Não é banho. Não é assim. Que Deus pensa sobre nós. Como é que está? Como é que está nas suas relações? De negócio. De trabalho. Nas suas relações sociais. Está repetindo. Está repetindo os mesmos esquemas de corrupção que você mesmo condena os grandes? Ou você tem agido de um jeito diferente? A honestidade. A honestidade. A preocupação com o bem comum. O não querer levar vantagem a tudo. A malandragem. Deus nos livre disso. Como é que está na sua vida de comunidade? Como é que está na sua vida de comunidade? Pelo seu jeito de pensar? Pelo seu jeito de pensar? Pelo seu jeito de agir? Ou você tem sido escândalo? E depõe contra a sua vida? Dime de um jeito mentiroso e interessante. O seu amor é sempre troca. Nunca é amor gratuito. Me permita, meu irmão e minha irmã, que isso aconteça com você. Precisamos, como cristãos que somos, fazer a diferença. A diferença do mundo onde vivemos, o bairro onde vivemos, a família onde existimos, o lugar onde trabalhamos, junto daqueles com os quais nós pregamos a condução para o trabalho, dos vizinhos, dos parentes. Pela nossa fé, ou a nossa fé não vale nada? Pela nossa fé, ou é água ou no açúcar? Ou é algo somente de boca fora fora? E não entra no coração, e não transforma o coração que pega em coração de gado? Meu irmão e irmã, a palavra de Deus hoje nos pede de nós. Sejamos luz nas trevas do mundo. A palavra de Deus hoje nos pede que sejamos salvos para influenciar o mundo. A fim de que seja uma nova terra. Quem não anseia viver um novo tempo? Como estamos cansados de tanta confusão, de tanta malandragem, de tanta corrupção, de tanta violência. Mas eu estou fazendo alguma coisa para mudar isso. É a pergunta que a palavra de Deus hoje quer calar dentro do seu coração. Ser luz, ser sal, ser fermento. Que influencia toda a realidade. No sentido de mudá-la, nada melhor. Então, como você, ao passar pelo santuário, precisa colocar um novo apóstolo no coração. Entendeu? Uma nova vontade. Despertar para as novas esperanças. Voltar para a casa diferente que o homem chegou. Não pode passar pelo santuário e voltar do mesmo jeito. E nada não dá na sua vida. Não, não permita que isso aconteça. Meu irmão e irmã. Se isso acontecer com você, de você colocar um propósito novo e pedir de Deus a graça para você colocar em prática esse propósito, então aconteceu com você o milagre de aparecida. O maior milagre de aparecida é o milagre do renovar das esperanças. Das forças, das energias, da coragem de lutar para um mundo melhor e de ser melhor no mundo. Que Deus abençoe você e da sua vida. E você coloca um novo propósito no seu coração. Então, terá valido a pena fazer esta romania que você faz no dia de hoje, neste domingo de setembro, na casa da Mãe Aparecida. Mãe Aparecida, Mãezinha querida, que tanto nos inspira, nos ajude da sua fidelidade. Ajude-nos a sermos fiéis também ao seu filho na palavra que nos dirige hoje e sempre. Amém. Mãe Maria recebe bênçãos e graças especiais. Porque aqui veio o rezar juntamente com a Mãezinha do Céu representada na imagem de Nossa Senhora Aparecida. E é aquela imagem que está lá no seu trono deida de barro. é a imagem encontrada pelos pescadores há trezentos anos do rio Paraíba do Sul. Ela é a nossa inspiração para a oração que fazemos. Contados então todos para a imagensinha querida de Nossa Senhora. Estendendo a sua mão direita, nós rezamos. Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, há trezentos anos aparecestes nas redes dos três benditos pescadores do rio Paraíba do Sul. Como sinal do rio do céu Em vossa cor vós nos dizeis que para o Pai não existem escravos apenas filhos muito amados diante de vós embaixadora de Deus rompem-se as correntes da escravidão assim daquelas redes passastes para o coração e a vida de milhões de outros filhos e filhas vossos. Para todos tem que se dovenção peixes em abundância famílias recuperadas saúde alcançada corações reconciliados vida cristã reassumida. Nós nos agradecemos tanto carinho tanto cuidado hoje em vosso santuário nós os acolhemos como mãe e de vossas mãos recebemos o fruto bendito de vossa missão entre nós o vosso filho Jesus nosso salvador recordarmos o poder a força das mãos postas em prece ensinai-nos a viver o vosso jubileu com gratidão e fidelidade fazei de nós vossos filhos e filhas irmãos e irmãs de nosso irmão primogênito Jesus Cristo Redentor Amém voltamos-se para o altar central e cloremos a bênção de Deus pelas fontes carinhosas da senhora aparecida cantando dai-nos a bênção oh mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a bênção oh mãe querida nossa senhora amarecida amarecida quem está feliz na casa da mãe levanta a mão e diga eu o senhor esteja convosco que está em nós abençoe-nos e as nossas famílias com intercessão da senhora aparecida a rainha e o andré do Brasil a mãe de Deus e nossa o perpétuo socorro do povo brasileiro o Deus do poderoso o pai o filho e o espírito santo amém vamos em paz que Deus da paz e da vida sempre nos acompanhe graças a Deus porque eu as nossas oi oi O meu brinco é assim. E o coração de cada cor tem um motivo pra rezar.